Gente, eu chamo isso aqui de beijos. Tem pessoas que falam de bunina, mas eu conheço como beijos. Então, sempre eu pego a semente e vou colocando aqui em volta mesmo, olha. Assim, olha. Pode observar que tem pezinho aqui já nascido, olha aqui os pezinho nascido, olha. Tem esse pezinho, tem vários aqui, tem mais pra cá. Aí eu vou jogando mais, olha. Outro pezinho. Olha a minha onze horas. Que linda. Vem. Essa daqui eu trouxe de Rondônia, de Machadinho do Oeste. A minha prima Neuza me deu. Então, vai aumentar aqui os beijinhos. Olha aqui, esse aqui já tá pra saltar a folha. Tempo que esse aqui foi semeado. Esse aqui foi a Shirley, minha amiga, que me deu. Aqui tem um pé de onze tensa. Eu deixo ele aqui pra proteger do sol, por isso que eu senti debaixo. Até ele... Plantei ele em janeiro. Olha, tão vendo? Eu amo minhas plantinhas, gente, olha. Pessoas que amam plantas é porque é pessoas que amam a natureza, gente. Porque a gente planta só pra ver bonito. Já. Aqui, ó. Que lindo também, olha. Então, é tão bom a gente ver as flores, elas fazem bem pra nossa saúde. Então, é tão bom.